Cada dia um novo passo, um novo aprendizado e a superação de inúmeros desafios. Se você tem alguma coisa que te impede, talvez você não consiga fazer do padrão que todo mundo faz, mas você pode criar alguma situação para você continuar fazendo. É mesmo de se admirar a força e a desenvoltura das inúmeras pessoas que aprendem a interagir com o mundo, driblando todos os desafios da cegueira e da baixa visão. Mas para que elas consigam vencer cada um dos obstáculos do dia a dia, é fundamental o trabalho conjunto com as instituições de apoio à pessoa com deficiência visual. Laramara é uma instituição que existe há mais de 30 anos e aqui na instituição que foi fundada pelo Sr. Vitor Ciaules e pela Dona Mara Ciaules, Há 30 anos a Laramara desenvolve projetos em prol da inclusão da pessoa com deficiência visual e hoje em todas as faixas de idade. A chegada à Fundação Laramara trouxe o norte para a história do Agnaldo. Eu cheguei aqui na Laramara por volta dos 5 anos, eu tive um glaucoma congênito, onde chegou muito revoltado, uma criança que tem o glaucoma com uma baixa visão muito boa, mas comparado a quem não tem deficiência, é baixa. E aí o trabalho da instituição com vários profissionais, psicólogos, pedagogos, oftalmologia, inclusive a doutora Bia acompanha o meu caso aí desde quando eu cheguei na instituição até hoje. Então, hoje posso até dizer que aqui é a extensão da minha casa. Já o Flávio encontrou o suporte que precisava na Fundação Dorina Noil para Cegos. Na Fundação Dorina eu aprendi a fazer tudo, eu moro em uma casa mesmo, eu consigo fazer tudo. A minha casa é completamente individual, é entrada individual, eu moro sozinho. E eu que cuido da minha casa, sabe, eu limpo a casa, eu consigo... A Fundação trabalha desde 1946, o ano da Fundação, com a questão da inclusão da pessoa com deficiência visual na nossa sociedade. Então, nós começamos lá em 1946 com a questão da educação, a produção de livros em bribes. Então, e isso vem desde essa época. Nós somos possivelmente uma das maiores imprensas bribes do mundo, então nós temos uma produção de livros em bribes para o Brasil, empregabilidade, temos um banco de dados muito grande, e parceria com empresas que tentam incluir as pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. Outra entidade que há décadas vem se destacando no Brasil no apoio à pessoa com deficiência visual é o Instituto de Cegos do Ceará. O Instituto começou como uma entidade de apoio aos cegos, estritamente, que moravam na rua, essa história começou lá atrás, de apoio a essas pessoas que não tinham... viviam à margem da sociedade. Então, a princípio era esse tipo de acolhimento. Daí, passou-se a acolher as crianças também. E aí foi em regime escolar, como creche, depois escola. Então, daí virou escola e continuou a atividade social com os adultos. E daí a clínica surgiu como uma necessidade para gerar a forma de sustentar essa atividade, de apoiar as crianças cegas e essa atividade social com os adultos. E para esses alunos a gente dá fardamento, para esses alunos a gente dá três refeições no dia, eles saem daqui já à tarde. E alunos sempre, como a gente acaba recebendo algumas coisas, a gente dá uma cesta básica para a família. Os irmãos desses alunos podem estudar aqui de forma gratuita também. Além das instituições que já citamos aqui, há inúmeras outras espalhadas pelo país que abraçam essa causa. Algumas das principais são o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, CADEV, o Instituto de Cegos da Bahia, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a PAD, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, entre inúmeras outras. Os exemplos que mostramos aqui nos trazem a esperança de que há uma força no nosso trabalho em conjunto. Todos nós, independente da condição, teremos sempre algo a ser acrescentado e algo a contribuir. No primeiro momento, parecia uma dificuldade, me impulsionou para a vida, me dando força e coragem para derrubar as barreiras. Música Música Legenda Adriana Zanotto